Hoje vou fazer um segundo, porque já tem um no meu canal, uma cestinha de pão, mas ela é bem diferente, leva zíper e tudo. Essa não, essa é mais fácil. Você é aprendiz? Quer aprender a fazer esse saquinho para guardar os pãezinhos? Então vou fazer com vocês esse lindo corta-pães para você colocar na sua mesa. Gostaram? Gostaram? Pois bem, então me acompanhe agora que você vai aprender tudinho. Vem, bom dia, maquinha do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. A Teliê Cláudio Belaça apresentando para mais um passo a passo. Vem, esse aqui é o quiltei, está vendo? Então esse aqui também vou quiltar. Então você vai cortar. Como o quilte, ele diminui o trabalho, tá? Gente, você quilta se quiser. Não precisa quiltar se não quiser, tá bom? Aqui eu fiz um caminho de bêbado bem bêbado, tá? Ou você pode quiltar reto. Faz algumas linhas, não precisa nem fazer muitas. Faz algumas linhas e passa o ponto reto em cima dessas linhas que você fizer, tá? Normalmente você coloca as linhas do mesmo tamanho. Vai fazer de 5 em 5? Faz de 5 em 5. 4 em 4, 3 em 3, tá bom? Eu vou fazer aqui um caminho de bêbado bem bêbado mesmo. Aqui vou fazer de preto e aqui vou fazer com a linha branca, tá? Porque se eu passar a linha branca aqui e a linha preta aqui não vai ficar legal. Então aqui eu faço de preto e aqui eu faço de branco. Esse tamanho aqui tem 41 por 41. Por quê? Porque o quilte, ele comprime. Então no mínimo eu vou perder 1 centímetro de cada lado. Aí ele vai ficar com 40. Quem não for quiltar pode cortar com 40 ou 41, gente. Tanto faz, tá bom? Então vou passar aqui, ó, essa parte aqui na máquina. Tá? Quiltar. O forro eu vou colocar depois. Essa manta aqui é R2, mas você pode fazer com a R1. Não tem necessidade de fazer com a manta R2. É que é a única que eu tinha aqui em casa. Tá? Porque o forro, ele vai frouxo do lado de cá, ó. Então ele não precisa ter manta nem quiltar do lado de cá, tá bom? Então vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Ó, passei aqui, ó. Tá? Tá vendo, gente, como é que encolhe? Agora eu vou ter que colocar aqui na placa e acertar pra gente ir pra parte do forro, tá bom? Já cortei o forro, ó. Acertei. Tá 40 por 40 agora. O forro cortei 40 por 40. Fiz aqui, ó, uma caixinha de leite, tá? Oito centímetros pra cá e oito centímetros pra cá. Nos quatro cantos, tá? Porque eu preciso fazer uma caixinha de leite. Agora eu vou cortar, ó, em cima da linha, gente. Nem pra lá, nem pra cá. Vocês vão cortar em cima da linha, tá? Ó, os quatro cantos. Vocês vão fazer isso aqui e no forro. Você vai fazer também a caixinha de leite no forro. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quem quiser meus moldes é só acessar embaixo, minha calculadora. Quem quiser comprar meus produtos também é só acessar embaixo, tá? Que tem tudo aí, ó, meu site, meu Facebook, meu Instagram. Meu telefone tá aí embaixo, tá? Ó, vou cortar esse aqui, vou fazer o outro. E a mesma coisa que eu fizer nesse aqui, gente, eu vou fazer no forro, ó. Cortei, não cortei? Ó, tô cortado aqui. Já fiz o forro também. O que que você vai fazer aqui, ó? Direito com direito e você vai fechar aqui, ó. Passar um pezinho de máquina aqui, ó. Com retrocesso do início e no final. Você vai fazer isso nos quatro cantos, tá bom? Aqui no forro, a mesma coisa, ó. Direito com direito. E você vai passar também um pezinho de máquina nos quatro cantos, tá bom? Então, vou fazer isso e já volto. Pronto, turma, aqui, ó. Agora o que você vai fazer? Desvirar, ó. Pra que o lado bonito fique pra fora. Tá? Ó. Feito isso, você vai pegar o forro, que você também já fez. Ó. Vai colocar aqui, ó. Vai inverter, ó. Aqui, ó. Vai virar. Tá? O lado direito pra cima. Por isso que a costura tem que ser daquele jeito. Vai pegar aqui, gente. Nós vamos agora vestir esse forro aqui, ó. Aonde tá a costura aqui, ó. Você vai botar a costura daqui, ó. Tá? Costura aqui com costura aqui, ó. E nós vamos passar... Uma costura aqui em volta dele todinho. Ó. Abre a costura aqui. Abre essa costura aqui também. Por isso que tem que ter retrocesso, tá, gente? Pra que isso aqui não solte. Ó. Na hora que a gente fizer assim, ó. Ele não sai se arreganhando todo, ó. Tá vendo? Prendeu os quatro cantos. Aí você vai prender agora os meios. Pra ficar um trabalho bem bacana e bem bonito. Ó. Aqui. Tá? Então nós vamos agora prender, ó. Estica aqui assim, ó. E prende. Tá? E passa aqui, ó. Gente, não passa um pezinho de máquina, não. Com o pezinho de máquina vai ficar muito grosso. Aí quando você fizer o acabamento aqui, ó. Esse acabamento aqui, ó. Tá? Aí pode ser que apareça a linha aqui embaixo. Então, é, prende um pouco mais em cima. Com um pouquinho menos que o pezinho de máquina. Tá bom? Você vai prender, passar aqui em volta todinho uma costura. Tá preso, não tá? Ó. Agora nós vamos cortar o filó. Gente, o filó, ele é muito ruimzinho de cortar. Por quê? Porque ele escorrega. Então você tem, é o pulo do gato, gente. Você tem que alfinetar muito ele pra poder cortar. Nós vamos precisar de um metro de comprimento por vinte e dois de largura, tá? Se você quiser fazer maior que isso aqui, ó. Você também pode. Ó. Você pode aumentar um pouco e fazer maior. Tá? Mais alto aqui, ó. Tá bom? Aí é com você. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Não precisa ser mais alto não, porque é pão. Cestinha de pão, né? Então eu vou cortar aqui, ó. E já mostro pra vocês. Prendi, tá, gente? Coloquei o isofinete aqui pro forro, não vim pra cá. Vou pegar o filó. Gente, você pode escolher se você quer prender assim pra ele ficar por dentro ou se você quer prender assim pra ele ficar por fora. Aqui, ó. Esse aqui eu prendi por fora, tá vendo? Mas eu poderia ter prendido por dentro. Esse agora eu vou prender por dentro. Só pra ficar diferente. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Antes de mais nada da gente prender, nós vamos ter que fechar ele aqui, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, tem uma costura, tá? Porque eu fechei ele aqui. Tá? Então nós vamos fechar ele aqui primeiro. Aqui, ó. Vamos passar uma costura aqui. Depois que a gente passar a costura aqui, eu abro essa costura, gente. Eu faço uma costura fina, tá? Aí eu abro essa costura, eu jogo tudo pro mesmo lado e passo um zigue-zague. Pra ficar uma costura assim, ó. Bem feita, tá? Ó. Não ficar uma costura feia. Tá bom? Pronto. Fiz a costura, tá? Agora, gente, o que você vai fazer, ó? Com a costura virada pra fora, ó. Pra fora. Você vai colocar aqui, ó. Escolhe uma costura aqui, ó. E você vai colocar aqui e passar uma outra costura. Quem quiser, gente. Quem já tiver prática, já pode vir com o viés e já colocando aqui, ó. Que vai segurar os dois, tá? Vai segurar o viés e o filó. Ó, quem tiver prática. Quem não tiver, vem aqui, ó. Coloca. Cuidado com essa costura aqui. Na hora que você levantar, ela não ficar pelo lado de fora. Ela tem que ficar pelo lado de dentro, a costura. Tá bom? Aqui, ó. A costura tá pelo lado de dentro. Então, você vai margeando aqui. Gente. Presta atenção numa coisa. Isso aqui vai ficar um pouquinho maior. Esse é o pulinho do gatinho, que ninguém fala, ó. Vai ficar um pouquinho maior, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ajustando, tá? E conforme for, você vai dando, ó, umas preguinhas. Aonde for necessário, você vai colocando umas preguinhas, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Tem umas preguinhas aqui que eu fui colocando. Simplesmente pra ela ficar certinha na hora de você costurar. Tá bom? Isso é de acordo com você, tá? Não tem, assim, um pulo do gato, não. Quer dizer, até teria. Você marca os cantos. Depois, você vem aqui e faz a preguinha aqui no meio, tá? Você primeiro fixa os cantos. Tá? Escolhe um lado, marca o outro. Os dois lados opostos. Depois, você vem, vai esticando e vai colocando aqui. Depois, você vai marcando. Dá mais trabalho. Eu acho besteira, porque a prega é muito pequenininha. Não dá nem pra anotar no conjunto da obra. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pregar aqui, ó. Prega tudo, se você não tem prática. E se você já tiver prática, já vem pregando já com o viés. Tá bom? Pronto, morro. Gente, eu primeiro coloquei o filó. Depois, eu coloquei o viés, tá? Porque ficou realmente mais complicado. Porque o filó, ele escorrega muito. Aí, ó. Passei um ponto de zigue-zague, porque eu gosto muito do pontinho de zigue-zague. Tá? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E se quiserem alguma coisa, é só acessar aí embaixo. Rola aí a barra, que vocês vão ver meu telefone, meu site. Tudo certinho aí pra vocês, tá bom? Agora, gente, eu fiz uma faixa de um metro e cinco pra colocar aqui em volta. Ó. Ela tem seis centímetros. Por quê? Porque se a gente colocar aqui e esse filó tiver contato com o cadarço ou com a fita, ela fica difícil de passar aqui, ó. Quando você fizer isso aqui, ó, ela vai ficar dura, tá? Esse é o super pulo do gato. Tá bom? Então, ó, ele tem que passar dentro do tecido, ó. Vou prender aqui, ó, ela aqui. Passar um pezinho de máquina aqui em torno dela todinho. Ó, aqui. Depois eu vou, ó, virar. Aí vou virar aqui de novo e vou prender essa parte aqui, ó, aqui onde eu vou fazer, ó. Pronto, gente, ó. Você sempre dá uma dobra, tá? No início e no final pra fazer o acabamento. Deixa um espaçozinho pequeno, tá? Fez aqui, ó. Vai fazer uma dobra aqui. Aí você vai vir aqui, ó, e vai prender aqui, ó. Tá? No verso aqui, onde você passou. Você vai dobrar aqui junto, ó. É, é, é mais difícil, gente. Mas é o jeito mais fácil desse cadarço andar aqui, ó. Ó. Se você quiser, pode ir no ferro e bate aqui, ó. Um meio centímetro aqui, ó. Tá? Pra quando você dobrar, ó, pegar aqui, ó. Ó. Tá? Aí você vai prender tudo aqui e fazer esse acabamento aqui, ó. Que vai ficar bonito, tanto de um lado, ó, quanto do outro. E vai passar aqui, ó. Uma costura aqui na beirada. Tá bom? Bem, turma. Aqui, ó. Como que eu passei. Ficou assim, ó. Tá vendo? Bem protegido aqui. Só tem a pano com pano, que é onde a minha fita... Aqui eu coloquei um cadarço. Tá? Eu tinha um pedacinho de cadarço, coloquei. E coloquei esse pingente aqui, ó. E fechei aqui um pouquinho o buraco pra ele não passar. Tá? Porque eu não tinha uma coisa maior aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não tenho mais cadarço. Então eu vou colocar a fita, ó. Tá vendo? Você pode improvisar, ó. Agora vamos passar por aqui. Aí aqui, gente. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui esse pingente. Ó. Esse pingente aqui. E vou dar um nó aqui pra que não solte, né? Da bolinha. Ó. Nó bem grosso aqui. Depois eu queimo. Porque a fita, ela desfia, né? Ó. Pra não passar aqui, ó. Então a gente queima aqui, ó. A fita. Pra ela não desfiar. Pronto. Ó. Agora ela não vai desfiar. E também não vai passar aqui, ó. Tá vendo? Se você achar que ainda vai passar, você dá mais uns nós. Deixa aqui, ó. Um tamanho bem grande pra você poder abrir bem. E... Coloca o outro pingente. Corto assim, gente. Que é pra poder passar aqui, ó. Pronto. Passou. Dou aqui os nós que eu tenho que dar. E, gente, a nossa cestinha tá pronta. E quando eu puxar aqui. Ela vai andar tranquilamente. Não vai prender no filó. Só pra ela não passar aqui. Aí aqui, gente. Eu dou um pontinho aqui. Porque essa bolinha é muito pequena. Tá? Eu dou um pontinho aqui, ó. Pra bolinha não passar aqui. E agora, ó. Puxei. Ó. Vai tranquilamente. Ela fecha, viu? Hum. Abriu. E você puxa, ó. E ela corre. Tá vendo? Ó. Ela não prende. Tá certo? É isso aí, turma. Mais um passo a passo terminado. Tá vendo? Terminei mais um passo a passo. Gostaram da cestinha? Dei nos pulinhos do gato. Que tem muito vídeo aí que não tá ensinando esses pulinhos do gato. Então, eu estou te ensinando o pulinho do gato. Vou dar até mandar um beijinho pra Fausta de Portilendada, São Paulo. Gente, eu acho que é isso, hein? A Eliane de Castanhão, Pará. Oi, Eliane. Beijo pra você de novo. Maria de Fátima de Curiúva do Paraná. A Sebastiana de Boa Vista de Rorana. Gente, vocês estão me acompanhando bastante, né? E a Tereza de Sumaré de São Paulo. Gente, beijo lindo no coração de vocês, tá bom? É isso aí. Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo. Quer comprar algum produto meu? Acessa aqui embaixo. Quer entrar nas minhas redes sociais e quando eu fizer o molde, você ser uma das primeiras a ter esse molde? Então, acessa aqui embaixo. Porque quem me acompanha tem molde de graça. Isso mesmo. Se você perder, só no caderno de moldes depois. Tá bom? Então, quer meu telefone? Entra aqui embaixo e entra em contato comigo pelo zap. Me segue na rede social do Instagram, no Facebook, tudo. Ateliê Cláudia Velasco, tá bom? E deixe seus comentários e compartilhe. Gente, olha só. Olha o que eu ganhei. Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo, olha. Toque o sininho pra ativar as notificações, ó. E vocês saberem tudo o que eu posto. Gostou, né? Olha que sino chique. Sino de bronze, olha. Oi, gostou, não gostou? Gostou do meu sininho, não é? Então é isso aí. Toque o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto. Compartilhe, gente. E deixe aqui muito like. Deixe aqui embaixo os seus comentários, tá bom? Agora vamos ver como é que ficou. Olha. Vê se não ficou um charme a minha cestinha de pão. Olha. Gostaram? Ficou um escândalo, não é? Agora, ó. Eu já tenho um conjunto pra fazer com a minha mesa posta. Não sabe fazer uma mesa posta? Pois bem. Aqui em cima dos meus cards, ou na tela final, vai ter um vídeo mostrando como fazer uma mesa posta. E você ainda pode colocar mais isso aqui, ó. na sua mesa pra ficar linda. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu vou!